E aí cachorro louco, bem-lhe, não é isso que tá? Espero que você esteja tudo bem, porque comigo tá sempre all right, a fazer acontecer 10 de 1900 e que é luto bem. Sua flama, gada, lomba, responde bife de time diferente, k1, k2, k3, alguns mensagens não recebem para nos dar nossa opinião. Eu entro, eu entro mole, hoje então, hoje, hoje que é hoje, hoje tudo o que é que eu tô falando da fã. Eu não tenho falha, licença, e nesse vídeo não tá certo, papo reto, sem te oi palado, moncivitepe, desviagem, nunca se te oi palado, sem mais demora, vamos chamar a vinheta, pode vir cá. Gente, se estás ouvindo esse barulho aí no fundo, não se preocupe, meu filho, ele tá fazendo barulho, ele gosta de fazer barulho, quando começa a gravar o vídeo e começa a fazer esse tipo de barulho. Agora nós vamos falar sobre esse bife, esse confronto aí entre os dois artistas, capo verdeão, de pop, quiolo. Nós vamos, primeiramente, não vamos falar agora de, de um diferente, lançado o som há dois anos atrás, que era nome de, e responde naquele bife, de, ele batalha, responde também, e menciona, e me dispõe de bife de ele próprio, e lorrete e alguns outros sens. É essência, pois de fato, já começamos a perder paciência, tem fita multi vezes, e depois o fogo na cena, com que solte a minha saliva, pouca banhe a pena. Depois nós vamos falar sobre o que não acontece aquele som, para o modo que, necessariamente, ele lança aquele som lá, você vai ver. E depois, depois, de dois anos atrás, ele vai dar um som de participação de água, e que faz junto com a poxa, e mais outras pessoas, e mandam essa palavra lá, que pessoas consideram bife. E depois, 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 de um som, para o modo que eu faço, eu subscrevi no canal, e eu ative o sininho, porque senhores, nada disso é possível. Pessoal, eu recebi um, dois, três, quatro, um monte de mensagem, que eu falo sobre esse bife, nunca queria falar, mas não necessariamente, o que eu pedi, nunca te decepiciona, nunca te recepciona. sem mais demora vamos lá dar a nossa opinião e bem rápido e nós de diferente canto que lança aquele sonho não tá falando claro era necessário na mente e lança que o sonho como não era no momento que responde e foi forte não tá falando para mim é um dos melhores flow que um obd como tu disse que demais naquele sonho impressionante gosta ele próprio entorna bem o obi para poder fazer vídeo um curte que a flor e naquele momento próprio que eu faço que a sonho não foi de uma coisa bem diferente igual se ele está rebentando seja mais de um é um artista que nos últimos tempos ele vem tentando lança menos está lançamento mas e tem um monte de caradas de fãs na terra foi em outro sítio de fãs de sons também de sucessos é um artista que é muito esperto a ser que você está fazendo e sempre se assina ele tem um visão muito amplo que ela disse ela não sei para o modo que nos tempos está parado você chega sempre que você passa por manter a no gelé para morrer tem muito fãs e tem muita gente a seguir se vai de uma música ele tem 80 mil visualizações daqui a pouco aquela música ele chega 100 mil para morrer depois que ele saia no cu garelo uma pessoa está comenta pessoas tem que a oi para lembra realmente coisa que é fãs naquela parte que é a fãs fãs alguns rimas respondem algum rimas e fãs 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 tipo do gênero muito fora beat mora a gada da lomba cunha vitamina é um som que normalmente mete o nome de gali bagai fora beat tipo alguns beat de antigamente acho que gata esqueceba de beat algumas coisas lá mas é normal nem manda só aquele bife lá que o dia normalmente é sopa é um egotipo novamente responde e manda-se ideia normalmente é mencionar nome o que é bom você chega eu acho que o que único alguém que ele mencione a nome naquela sonha acho que gata loma gaza bem recorda gosto de momento fantasia não gacha nada do tomal você checa nada do tomal e som é só som saime sessão eu fui moralente e tive coragem e apresenta nome você chega que se me quisesse alguém que eu tenho momento a fãs virou que ganha papo reto não te apresenta cara você checa a gente fala sempre sem problema assim sem papas na língua e eu fui eu fui lá naquele momento som era necessário você checa e respondeu foi e tive moral e que ele biti lá que ele que ele responde que estava estava lá na mesmo patamar dele batalha com o que o próprio loretto mas foi forte que ele que eu quero resposta lá você checa aquele som lá você checa se ponto de vista normalmente é cima ele batalha tem um se ponto naquela música que dá mais ou menos wow e mons venda se ponto ele batalha venda através de uma tecla baixo que eu quero falar a paz e sem juízo que gosta da ficha aquela foi um cena de momento da sua letra e o tripartel batalha família curtiu outras tipos de cena lá dos anos de posse gabi responde para morrer em seu montagem virada a função para uma carta responde de aí letra franou mas primeiro me metade naquele de indiferente e ele é diferente a tenta família tem bifo rapos e tem bifo sistema que ele é que crê flores e que ele é que até família quer dizer me que responde de pomerá que é mesmo é diferente eu ainda tem bifo rapos me metade tem bifo sistema você entende pois dica que tava antes e e pomerá que tu fala assim também de dieta foi bom dia na mente e lcd é que de gangsta e dia de seu nome ele foi melhor uma música dica dizer uma música de gangsta como o nome de g e tudo ganho é aquela que crê flores e pessoalmente normalmente dizer que essa folha assim essa pique fa 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 e galera lomba dos anos depois para responder jim acho que foi cena muito tardio também não sei quando que lança música você chega e que resposta que vem dela acho que resposta não é capaz de que ele realmente é para fãs de dia e para pessoas que estão fazendo aquele tipo de pergunta lãm que a tata me responde de dia só que ele é cena assim é uma opinião de leve pessoas perguntam que sabe dizer que no tata não serão as opiniões de leve e dois artistas lãm de indiferente que tem que te fazer porque toda a volta que eu sou muito fãs de cê-lo que não tem certeza uma criou obsessão se a gente está esperando para fazer mais sucesso ano passado o trabalho é muito difícil continua a fazer contíncipe amor de bufão se sentar as perras que está desejando os maiores sucessos então não foi também de como tem fala mas rapa de telefone para não ser para nem fazer um vídeo e também a praia está bem representado tem grana rapaz que a trabalha somada também tem pesquisa de trabalho físico é que tem a ganha que eu sei quem que tem a ganha é fãs de rap criou né rapazes essas cenas é só na música nada de pessoa nada que tem um fôlego e falta de respeito e exercer-se pão de bife sem falta de respeito sem coberna mais sem barrigues do selva porque é muito nóis mas fica fixe até já ou seja até já porque sem vocês nada disso é possível não se inscrever na canal e não se ativa o sininho porque nóis já no bai o que é que é isso? Ele está na fronteira, com a mulher. Você vai ouvir o nome? Sim. Eu vou ouvir o nome. Eu vou ouvir o nome. Eu estou com a arma. Eu estou com a fronteira. Eu sou uma mulher. Eu não vou ouvir isso. Eu vou ouvir. Não vou ouvir isso. Eu vou ouvir isso. Não, não vou ouvir isso. Eu vou ouvir isso. Você não fala alguma coisa para nós. Mujeres Calvarydianos. Bom, eu saí na filmagem aquele novo sonho de Gada Lomba, que fala de nossas mulheres mexicanas. Mujeres Calvarydianos. Eu saí para dar nosso apoio para nos mostrar a sociedade, mas não sempre. É nosso que está mandando para aqui. Não do terapador, mas é nosso que está mandando. A nós é nós. Paz, mulher. Per o vídeo, quer mais, a identificação de Salvação. Mano de Mlicht. Música E aí Um, dois, três. Um, dois, três.